Beleza, galera! Quarto exemplo, hein? Quarto exemplo pra vocês. Bate o olho ali. A gente já viu no exercício anterior que se eu for substituir o x tendendo a zero aqui, ó. Zero ao cubo mais zero ao quadrado sobre zero ao quadrado zero sobre zero. Que vai dar uma indeterminação. Isso que você acha que já é. Dá uma indeterminação. Então o que nós vamos fazer? Manipular a função. O que seria isso? Pegar a sua função. Escreve ela aqui. Vamos tentar cortar alguém. Manipular é fatorar, é desmontar. É mexer com raiz daqui a pouco. Racionalizar, multiplicar com o conjugado. Tem um monte de processos. Você tem que fazer o seguinte. Não posso deixar do jeito que está. Do jeito que está vai dar zero sobre zero. Eu parei no meio do caminho que entendi. Então vamos lá? Bate o olho. Que regrinha seria essa daquela sete que eu disse de fatoração, hein? Quando tem termos assim, letras iguais, números que dividem ao mesmo tempo. Como é que ela faz essa regrinha? Evidência. Fator comum. Então toda vez que eu tenho letras iguais, x ao fundo e x ao quadrado, para colocar evidência, eu pego aí de menores correntes. Pegar o x ao quadrado, vou colocar evidência. e vou aplicar na regra de fatorar, de fatorar. X3 dividido por x2 sobra... X. Isso é colocado, né? Mais x2 dividido por x2 dá... 1. Toda vez que eu divido o termo de semelhança, dá 1. Sobre o x2 que estava aqui dentro. O x2 que estava aqui embaixo. Está vendo esse cara ali? Então... Aí o professor vai cortar ali, vai sobrar só o x mais 1, né? Que chato, hein? Sob um pra caramba eu, hein? Fala certo. Está colocando, está colocando. Vamos ver a prova. Então quer dizer que o limite... Deixa aí. Daquela função... Pô, meu Deus do céu. Quando o x tende a zero. Está dando uma indeterminação, o valor desse limite vai ser equivalente ao calcular o limite da função manipulada. Quando o x tende ao próprio zero ali, ó. Vai ficar zero com mais um que dá? 1. Show? Bom, hein?